Agora, vamos entender um pouquinho como se dá essa relação. Você deve estar imaginando que jantar, o uso de veículo particular e o colégio da minha filha, essas despesas, elas não têm nenhuma relação com a empresa. Tem. Significa dizer, se a empresa paga essas despesas, ela estará destruindo o seu valor, diminuindo, por exemplo, o seu lucro. Todo mundo concorda com isso? Então, a gente agora vai analisar a relação de custo e benefício dessas despesas e como se dá a separação entre mim e o César. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui Furlanet. Aqui é Furlanet. Então, eu vou quebrar aqui, isso em dois blocos. O primeiro bloco eu vou chamar de C, C de custo. E eu vou colocar a outra parte em B, B de benefício, custo-benefício. Vamos primeiro fazer isso para o Furlanet. Pessoal, o jantar do Furlanet, quanto custou para o Furlanet? O Furlanet é dono, olha só. O Furlanet é dono de 60% da empresa. De modo que esses gastos são supérfluos. Eu destruí todo esse gasto, destruí o valor e eu recebo tanto lucro como prejuízo da empresa. De modo que eu tenho como custo, como eu sou dono de 60% da empresa, eu tenho aqui um custo de 60%. E o veículo? A mesma coisa, 60%. E o colégio da minha filha? 60%. Pessoal, quem agora usufruiu do jantar? Quem foi lá e comeu o jantar? A minha família. Então, qual foi o benefício para o Furlanet? O benefício do Furlanet foi de 100%. E o veículo? Quem andou no veículo foi quem? Família do Furlanet, Furlanet. Então, qual foi o benefício para o Furlanet? 100%. Pessoal, e o colégio? Quem estudou no colégio? A minha filha. Qual foi o benefício para o Furlanet? 100%. Pessoal, é hora da gente olhar para o nosso amigo César. César, não perca a amizade comigo. Olha só. Tenho aqui a mesma relação de custo-benefício. C é custo. B, benefício. Pessoal, o César é dono agora de 40% da minha empresa. E esses gastos destruíram o valor. Todo mundo já concorda com isso? Já concordou com isso? Então, é o seguinte. O jantar, qual foi o custo para o César? Ah, o custo para o César tem 40%. Um custo de 40%. E o veículo? Ah, o veículo custou para o César 40%. E o colégio? Ah, também 40%. Pessoal, e o benefício para o César? Que benefício ele teve com esses gastos? Ele teve zero, zero e zero. Que maravilha. Pessoal, esse exemplo bastante simples que eu coloco para vocês aqui, ele tem tudo a ver com governança corporativa. Tudo a ver. O César 40%